E aí galera, beleza? Hora de fazer o segundo final. Vamos lá então, no segundo final. Bom gente, nesse segundo final, eu vou continuar na parte aqui, para escolher o caminho. No primeiro vídeo, a gente escolheu o caminho do helicóptero, que é esse de cima. Agora vamos escolher o do Lynch. Daí vamos com o Lynch aqui, para cá. Daí desce aqui, e aperte o botão que aparecer, para ir no polvo. Esse é o segundo final. Que deve ser o final mesmo. É o último capítulo que a gente joga, que fica como o décimo sexto capítulo. Seria um final alternativo, se eu não me engano. Agora eu não sei qual o final é o verdadeiro. Se é o do helicóptero, ou esse. Boa pergunta. Daí vamos aqui, esperar carregar o jogo, né? Lode do garalho! Alemanha e Argentina jogando, quem será que ganha? Boa pergunta. Acho que vai ganhar Alemanha ou Argentina, talvez. Para mim foda-se também, estou nem aí para a Copa. A Copa que se foda. Estão falando aqui os pênaltis agora. E você, cara, torceu para a Alemanha, ou torceu para a Argentina? Escreva aí nos comentários, para quem torceu e por quê. Eu estou nem aí para o Brasil, o Brasil que se foda, estou nem aí para essa Copa também maldita, que os políticos corruptos gastaram dinheiro tudo nessa Copa, e a gente se ferrou tudo. Bom, o Lode carregou. Deveria ter tido essa parte aqui, mas não foi. Bom, gente, a gente deve ter esse povo aqui, ó. A gente está aqui no povo. Temos que ir lá na igreja, falar lá com o Shelly. O único que ficou vivo dos nossos aliados. Bom, resgate os teus homens na igreja. Vai ter uns capangas aqui, ó. Matem eles. Ou morreu. Se fodeu, meu irmão. Deixa eu ver. Tá, beleza. O cara foi para baixo, ó. Mate os carinhas. Lembrando, tenha cuidado com a... Caralho, ó. Fui falar, me... Me fodezir. Bom, galera, tenha cuidado com a nossa filha, pois se ela sofrer dano, ela pode morrer. E se ela sofrer dois danos, ela gera. Ela morre. Então, cuidado com ela. Essa guria só atrapalha a gente. Vai atrapalhar pra caralho. Não vai ajudar nada. Só vai atrapalhar. É como se fosse uma Ashley do Resident Evil 4. O de leão... O de leão tinha que resgatar ela pra caramba. Então, vamos lá. Ó, a igreja está lá em cima, ó. Temos que ter cuidado pra... Chegar até lá. Vai vir um monte de capanga atrapalhar a gente. Como sempre, né. Sempre tem capanga pra... Atrapalhar a gente. Mate os inimigos. Cuidado com a nossa filha, galera. Se ela morrer... É a pessoa fracassada. Isso aqui... É outro final. E aqui já é outro capítulo. Aqui é o décimo sexto capítulo. Se tu jogou no modo final do helicóptero... O jogo zera pular. E tu zera em quinze capítulos. Mas se tu escolheu esse final que eu estou fazendo agora, galera... Fica dezesseis capítulos. Daí é de vocês. Vocês escolhem qual querem fazer. Eu estou mostrando os dois sinais, pois eu sou detonadista. Já tem que mostrar, né, galera. Cara, a nossa filha foi atingida. Que merda. Guria ruim pra caralho. Vamos, filha. Se ela sofrer... Outro tiro... Ela... Morre e é a pessoa fracassada. Então tenha cuidado com ela. Pois é muito ruim. Ó, temos que ir lá na igreja, ó. Igreja tá pegando fogo. Só não me engano, tem só o Shelly vivo. Só não me engano. Aquele careca. Passa no fogo aí, nem vi. Estou sofrendo dano. Que merda. Ha, ha, ha. Bom, deixa eu ver aqui. Hum, hum. Bom, vai ter mais inimigos pra cá. Matem. Queria matar os dois uma vez, mas não consegui. Vem cá, guria, burra. A guria ainda está com uma pistola. E ela nem atira. Caramba, é só pra atrapalhar ela. Se eu sofrer outro dano, eu tô ferrado. Se ela sofrer outro dano, eu tô ferrado, galera. Ela vai morrer e é a pessoa fracassada. Eu tentei botar pra ela ficar atrás de mim, mas não dá. Ela é muito burra. Aqui é foda que só o Kenny, só o Lynch que tá ajudando aí. Dei, é complicado pra caralho. Vamos ver, deixa eu ver. Vai, guria, atira, porra. Fica só botando arma. Nossa, não sabe tirar, não. Aperta esse gatilho aí, pô. Ainda bem que eu tô matando aqui o geral. Vamos na igreja. Tem o cara aqui no caminhão, ó. Que eu nem vi. O povo tá pegando fogo. Morre, diabo. Morreu. Ainda tem munição à vontade. 116 balas. Beleza. Vem, guria. Se eu botar, vai ela tirar no meio do nada. Falar que é o vento. Bom, vamos pra cá, então, ó. O carinha aqui tá morto. Beleza. Morreu. Vamos, só um pouco mais. Tem mais campangas aqui, ó. Porra, quem? Ninguém ajuda eu, véi. Por que ninguém aqui ajuda? Que caralho. Beleza, morreu todo mundo. Morreu. Ok. Tá bom, galera. Eu ia falar o seguinte. Terminando esse detonado aí do Kenny Lynch. Vou botar a fazer o GTA Liberte City History. Que vai sair nessa segunda-feira. Segunda-feira. Vídeo novo. Da parte 33 e diante. Só que como vocês viram, no vídeo do 32, eu gravei com câmera digital. E vai ser câmera digital até o resto do detonado. Pois minha placa captura estragou. Se não gostou, com câmera digital, negativo vídeo. Só que a imagem não ficou tão ruim, né, galera. A imagem ficou boa até, né. Até que a imagem não ficou tão ruim. Eu achei que ia ficar ruim a imagem, mas ficou boa. Muito boa. Bom, galera. E a forma é que eu vou fazer um vlog novo. Pois me indicaram uma corrente de... Cinco jogos que marcaram a sua infância. E o Sonic Mario... Me indicou... Pra essa corrente. Daí eu ainda vou ver os jogos que marcaram a minha infância. Lembrar deles. Procurar os nomes deles que eu não lembro de cabeça. Que eu joguei quando eu tinha oito, sete anos. Daí quando eu lembrar... Eu faço esse vlog. Que vai ficar muito massa. Espero que vocês gostem. Daí eu vou indicar cinco canais também. Pra essa corrente. E tudo o canal que foi escolhido. Faço esse vídeo. E indica mais cinco correntes também. E indica mais... E indica mais cinco canais. E assim por diante. Bom, gente. Estamos chegando na igreja. Lá na igreja. Tem aqui no cemitério. Morreu. Red shot. Red shot. Morreu. Beleza. Morreu. 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 Vai ter mais aqui, ó. Mais dois vigia. Matem. Morreu, rapaz. Ai, bichinho lindo. Vai ter aqui no cemitério, ó. Matou. Tô sem munição já, galera. Depegue munição com o Nish. Que ele vai dar pra gente. Ele vai dar munição, hein. Ele vai dar munição. Não é outra coisa que vocês estão pensando. Ha, ha, ha. Seus tarados. Beleza. Chegamos até aqui, beleza. Vamos aqui na igreja. Taca a granada, pois. Tem alguém ali, se eu não me engano. Uf. Morreu alguém, será? Um já foi. Ó o Charlie. O único que ficou vivo. Ficou vivo. Bom, gente. E aí ficou só o Shelly e o Lynch. O resto morreu. O Tapa arregou. Ele ficou com medo de lutar pra cá e saiu fora. Não sei se o cara tá vivo ou tá morto. Bom, vai ter a camada aqui embaixo. Mate, ó. Agora vem um monte de capanga. Tu pode tentar a granada, mas não adianta quase nada, se eu acho de granada. Ela não sofre muito dano, galera. Essas granadas são bem ruins. Ó, taquei aqui embaixo. Nem fez efeito. Ó. Taquei. Nem mata, só. Agora matou. Ha, ha, ha. Matrei três seguidas ali, vice. Ha, ha. Mas a granada é bem ruim. O jogo ruim. Esse jogo é bom. Só que a granada do jogo é muito ruim, velho. É bem foda jogar com essa granada. É tenso. Sou o primeiro arma mesmo. Tentar que atacar aqui pra ver. Mirar. E. Uf. Estudiu, nem fez efeito. Legal, né? Mas legal. Então, galera. Nós temos que ir lá embaixo agora. Ir lá no bot. Pegar o bot. Pra sair daqui. Desce pra cá, ó. Cuidado pra não morrer. Tem uns caras lá embaixo. Caramba, eu tentei jogar a granada. Não fez efeito. Que merda. Linch, ajuda aí. Ajuda aí, Linch. Linch, me ajuda, pô. Valeu, Linch. Tu é foda. Agora a guria sofreu o dano de novo. Essa guria é muito burra. Bom, gente. Ela sofreu o dano, ó. Agora morreu. Tadinha dela. Eu falei pra vocês, galera. Se ela sofressem outro dano, ela ia morrer. É isso que aconteceu. Ela morreu. Daí nós temos que carregar ela no colo. E... Ficamos com a segunda arma. Que é a arma secundária, que foi a pistola. A arma ruim pra caralho. Cara, essa pistola é muito ruim. Daí, galera. Eu ia falar pra vocês o seguinte. Se os nossos capangas morrer, galera. É... Game over. Já era. Se eles morrerem. Missão fracassada, galera. Vocês podem perceber que o Shelly não tá mais vivo. Ele morreu. O Shelly morreu. Tadinho. Vai ficar pra recuperar a life dele, mas... Não tem como recuperar ele, pois... Tu tá segurando tua filha. E não tem como soltar ela. Só quem souber como é que se solta aí, me avisa, pois... Eu não consegui. Eu não sei como é que se solta a guria, ó. O ponto vermelho é o Shelly. Tá lá caidão. Tentar ressuscitar ele, mas não sei como. Só se o Lynch ressuscitava, mas... Ele não vai ressuscitar. Se fosse ele, eu acho que ele ressuscitava. Talvez. Ó. O ponto vermelho é o Shelly. E o verde, ó. E a gente tem que ir. Cara, essa pistola é muito ruim. Essa pistola é uma merda. É uma droga, essa pistola. Bom, galera. Eu ia falar pra vocês aqui, ó. Daí, vamos lá, então. Se o Lynch morrer, já era. Missão fracassada. Também. No máximo, vai ficar só vivo eu e Lynch, eu acho. Pois, óbvio, né. No próximo jogo, Dog Days, tem o Lynch também. Pois, o principal é o Kenny e o Lynch. Por isso é o nome do jogo. Ó. Ó, nosso parceiro tá morto, ó. Não tem como ressuscitar ele. Morreu o Ivan, coitado. Coitado, Shelly. Shelly, eu vou lembrar de ti, companheiro. Tu foi foda, me recuperou. Bom, lá tem mais aqui, ó. Matem. Porque essa merda de pistola demora muito. Mas, vamos lá, então. Deixa eu ver. Agora só ir reto, ó. Tem um daqui que tá tentando matar. Morreu? Não. Morreu, será? Não. Morreu agora. Headshot. Atire na cabeça, galera. Espera, um tiro na cabeça mata. Principalmente de pistola, mas é foda mirar na cabeça. Bom, se eu tentar recuperar esse cara aqui não dá não, né. Nem pegar a arma dele também não dá. Que mal. Então vamos dar fora daqui. Aqui é só pra voltar pra pegar a arma. Pegar a arma, dá pra pegar. Mas que adianta pegar a batalhadora se tá... Indo com a agoria. Daí não dá, só usando a pistola. Bom, gente. Agora eu saí daqui, ó. Pegar o bote e ralar peito. Agora é só fugir. Se tiver inimigo atrás, não se preocupe. Vamos fugir pra cá, ó. Vai ter aí um detonador que vai explodir a ponte. Então, fujam. Link tá vindo? Tá vindo. Vamos lá, Link. Vamos fugir. Ó. Tão maturando a gente. Não fez efeito nenhum. E agora tá explodindo a ponte, ó. Vamos aqui nesse barco aqui, ó. O bote, sei lá. Vamos aqui. E vamos... E no final... No segundo final, que é esse. Conseguiu em passar o jogo? Estará bien, Link. Estamos... Estará bien, Link. Desde Holland Game. Dinipollas! Deberías saber la subida del helicóptero. Única oportunidade. Aprontalo. Se tira o reconocias, coño. Escucha. La escritó. La tengo con él. No la he terminado. Quería enviarte la, pero no he tenido tiempo. Sé que debería haber escrito antes. gente vai dar con ellos. Espera que tenham gostado. Datumadrone. Agora, enfim, o próximo detonado Vai ser GTA, ele vai assistir restritos Ó, desideu desses capítulos É isso aí galera, valeu por ver o vídeo Ficamos com o próximo detonado Segunda-feira e falou GTA agora galera, falou, fui, bye